E aí Vamos que vamos galera aí do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Um vídeozinho de Scribd on Out, um Limited Um jogo muito épico, muito bom, cara Não tinha, não havia jogado esse jogo ainda, cara Estou me sentindo muito bem jogando, traz uma paz, sei lá É um jogo muito foda, tá ligado? Eu já havia visto várias e várias gameplays Porém eu nunca havia jogado, então eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos iniciar aqui, nesta parada Vai contar aqui uma historinha, certo? Eu já ouvi a história Muito da hora das Starwrites ali Tipo, eram os familiares dele Então vamos curtindo aí, este início aí, cara Peço que você fique no vídeo, não saia agora Talvez você não goste do estilo do jogo Mas dê uma chance aí pro vídeo Pra que vocês possam acompanhar mais e mais Vamos lá Mas continuaram formando a família Até terem 42 filhos Meu Deus Um dia, meus pais deram a Maxwell e a mim Dois presentes maravilhosos O primeiro era um globo mágico Com o qual podíamos viajar a qualquer lugar do mundo O segundo era o caderno mais incrível de todos Você podia escrever qualquer coisa no caderno E por ti A palavra ganhava vida Olha o bichinho que comeu a árvore Nossos pais não queriam que fôssemos crianças mimadas E por isso nos mandaram enfrentar os desafios do mundo lá fora A caminho da cidade Encontramos um velho faminto Maxwell escreveu algo pra dar a ele Mas fez uma brincadeira cruel A maçã estava estragada O velho cuspiu longe assim que a provou E ficou muito, muito zangado Ele lançou algum tipo de feitiço E nos chamou de Viralhos mimados E depois desapareceu Parecia que nada havia acontecido Mas quando Maxwell se virou para continuar a viagem Eu não pude acompanhá-lo O velho havia me amaldiçoado E me transformado em pedra Não sabíamos o que fazer Por sorte, a fazenda do nosso irmão Edwin estava perto Minha nossa, como o Edwin ficou furioso Ele não acreditou no que havíamos feito com o velho E disse que o nosso castigo era merecido Por sorte, Edwin conhecia as Starwrites Starwrites são objetos mágicos Nascidos da felicidade dos outros Quando faz coisas suficientes para deixar os outros felizes Você encontra Starwrites Se Maxwell usasse o poder do caderno para fazer o bem Poderia achar Starwrites suficientes para quebrar a maldição Maxwell disse É isso Vou fazer coisas boas para todo mundo que eu encontrar Vou achar todas as Starwrites do mundo E vou consertar você, Lily E aí Maxwell pegou seu caderno e saiu pela porta Então vamos lá galera Com essa historinha inocente, mas muito foda Começamos aqui o nosso joguinho, certo? Lembrando que isso aqui não é uma série Apenas um jogo Apenas uma gameplay mesmo De um jogo que eu comprei Vou mostrar para vocês aqui Eu comprei ele em mídia, tá? Paguei baratinho Paguei R$9,90 Estava em promoção na ricardoeletro.com Aí aqui tem, tá vendo? Eu gosto de comprar jogo em mídia Que sei lá, eu guardo a caixinha Acho mais bacana Só quando eu não acho Eu não consigo mesmo Achar em mídia física Mas vamos lá Então vamos aqui Começando aqui o nosso joguinho É um joguinho muito foda Clica aqui no Edwin Ele tem um porquinho aqui Ganha um Starwrites Ajudando o Edwin com seu porco premiado Então vamos lá Aqui o básico iniciar Vamos lá Aqui nós temos o porquinho Transforme o menorzinho da ninhada Em um porco campeão E escreva um objeto Que ajude o Max a esfregar o porco Então vamos lá Para esfregar o porquinho Você tem que fazer o que? Uma escova, né cara? Então vamos lá pegar uma escovinha aqui Lembrando que eu joguei a primeira parte Essa primeira parte aqui já Para entender um pouco do jogo, né? Para depois pegar e simplesmente Trazer para vocês aí Não ficar aí se matando Trazendo coisa Para ser acabando aí na frente da câmera Eu quero ver se minha filha consegue jogar comigo Se ela tem bom Tipo Se ela topa jogar comigo Que vai ser muito foda Fazer ela entrar na história um pouquinho E ensinar algumas coisas a ela E ainda mais jogando aí Que seria muito foda Eu e ela aqui Que fez esse can Vamos ver se ela topa O porco está limpo Mas ainda é muito pequeno Para competir Deixa o porco maior Com um adjetivo Vamos deixar aqui Um porcão aqui Então vamos colocar aqui Um porco enorme Vamos deixar ele aqui gigantesco Enorme Vamos lá Aí o porquinho já virou um porco enorme Ajude o porco a ganhar o concurso de talentos Usem adjetivo substantivo Para criar asas grandes o bastante Para carregar o porco Então vamos lá Criando aqui Clicando o porquinho Usar o caderno Opa Enormes asas Asas Enormes Ele precisa de asas grandes Seria um porco enorme Ele precisa de uma asa enorme também A mochila mágica Guarda objetos Até Objetos para mais tarde Joga as asas na mochila E espera a chegada dos juízes Então vamos lá A mochila mágica está aqui em cima Aí os juízes já chegaram aqui Três jurados Alguns juízes Aqui também temos outras pessoas Que vai competir com a gente Então clica aqui na maleta Na mochila mágica Arrasta para o lado de fora Coloca a asa no porquinho E aí agora deixa os jurados aí Conversarem Muito foda o jogo Muito foda Tipo muito inocente Muito bom Tudo que você escreve Tecnicamente Aparece ali Muito bom Olha lá Ganhamos Desculpa galera Estou acordando muito cedo Para gravar Então eu fico morrendo de sono Ajudando o brother ali A ganhar o concurso Automaticamente nós ganhamos aqui Nossa primeira Starlight Aqui ó Certo? O básico concluído Starlights Continuando aqui Nós temos uma Starlight Aqui é bem bacana Eu vou fazer só para vocês verem Aqui ó Eu vou criar um regador Aqui eu vou estar pedindo Para a gente usar a visão Starlight Tá vendo? Clique nos objetos dourados Para ver Tá vendo? Desliga a visão Starlight Ajude a semente a crescer Então vamos lá Você clica aqui ó Eu vou tentar colocar adubo Porque eu coloquei Adubo Eu coloquei um regador E a semente Virou adubo orgânico Tente usar algo diferente Para regar Ah tá Então é isso mesmo Tem que ser um regador Você usa um regador aqui ó A planta vai Vai crescer E vai virar uma planta carnívora Aí é foda Ela vai fazer Olha aí o que vai acontecer Ela vai mandar todo mundo andar Tá vendo? Os pães estão todo mundo Muito louco Aí você é obrigado aqui A voltar Dá um ask Para retroceder Redefinir o último ponto Sim Vem aqui Passa direto Porque você não vai poder Ajudar o cidadão aí Por mais que o caderno Possa criar muitas coisas Vulgaridades Material Protegido por direitos autorais E substantivos próprios Não serão permitidos Então Aqui tem uma garota chorando Porque seu gatinho Está lá em cima Então vamos criar um objeto aqui Vamos criar uma escada Aí tem aqui várias Escada de madeira Escada de imobília Escada de construção Escada de construção Vamos colocar aqui Vamos subir aqui Vamos escalar até o topo E vamos pegar O gatinho dela E agora nós vamos descer aqui Isso ia descer Mas estava falando escalar E vamos dar o gatinho ali Para a moça E automaticamente Ela nos deu ali Ela ficou feliz E nos deu Um pedacinho Da StarWrite Que você vai completando Que nem tudo dá Uma StarWrite completa Uma grandona Vai dando aos pedaços E aí você consegue Vamos lá Aprender o básico Que foi a primeira etapa Para salvar Lily Use o ponto de ônibus Para começar a sua jornada A captar Então vamos lá Vamos aqui usando o ponto de ônibus Clique no Max E em seguida Clique para escolher o avatar Para jogar com qualquer Dos seus irmãos desbloqueados Então mas eu não vou não Vamos aqui no ponto de ônibus Clicar aqui para ir para a cidade Chegando ali No centro Certo? Bem vindo A capital Vamos lá É uma barata Que qualquer coisa Que você escreve Aparece aí para você Qualquer objeto Que você quiser usar Aqui Se eu quiser aqui Escrever Cachorro Eu vou vir aqui E eu vou escrever Cachorro Vai aparecer um cachorro Aqui na minha frente Tá vendo o cachorrinho? Tá vendo? Eixi Automaticamente Já Já deixei o cara feliz Aqui sem querer O cachorrinho Deixou o cara feliz Então vamos lá Vamos entrar aqui No hospital Certo? E vamos ver aqui O que a gente pode fazer Para ajudar mais e mais pessoas Porque mais lugar Do que um hospital Tem a gente precisando ser Ajudado É bem difícil Então vamos lá Temos aqui já um doente Vamos ver aqui Campo Colocar no adjetivo Que era o objeto Vamos criar aqui um objeto Vamos criar aqui um remédio Para poder Opa Para poder ajudar O mesmo ali Remédio Vamos entregar aqui Na mão dele Beleza Nós temos ali Mais duas Temos duas partes Da StarWrite Ali Tá vendo? E aqui O que é isso aqui? Vamos ver Doutores de plantão Ajude os pacientes Que estão chegando No hospital Então vamos iniciar aqui A nossa jornada De plantão médico Aqui Vamos ver o que vai dar Ajude os pacientes Que estão sendo enviados Ao hospital Asterisco Asterisco É o nome do hospital Temos aqui um gato Que é aparentemente Bichinho doente Então vamos lá Quem cuida de bicho doente É um veterinário Certo? Então vamos aqui Clica aqui no veterinário Vamos ver se o nosso veterinário Vai poder ajudar Esse gatinho Está bem doente Escreva algo Para curá-lo Aí ó Beleza Deixou o gatinho bom Agora Nós já estamos livres Para ajudar mais pessoas Nossa senhora O que é esse cara? Dentadura? Dentes doentes Então vamos seguir Na mesma linha de raciocínio Que seria Um dentista Dentista profissional Vamos lá Beleza Olha lá Já arrumamos aqui A dentadurazinha Os dentes Que estavam ali A pele Era com essa O pulando ali Que nem louco O que é isso aqui? É um robôzinho? O robô está quebrado Ajude a funcionar de novo Quem faz robô, cara? Isso aqui é fato É cientista que faz Porque mecânico Não faz robô Então vamos lá Quem sabe Ver um cientista maluco aí E consegue ajudar Esse robôzinho aí Beleza Boa Boa galerinha Boa Vamos lá Certo? Meu O jogo é muito épico Muito épico O que é isso aqui? Livro marrom rachado A história do livro Não está completa Onde está o último capítulo? E aqui Eu chamo o que? Um restaurador de livros Ou um professor Ou um escritor Vamos aqui Vamos colocar Quem vai escrever O último capítulo do livro Pode ser um escritor Vamos lá Um escritor aqui Aí sim Está vendo? Acho que o professor também Dava para fazer a mesma coisa ali Seria basicamente Temos na última etapa aqui Está vendo? Aqui nós conseguimos Quatro estrelas de cinco Parece que está algo quebrado Debaixo do capô Então vamos providenciar aqui Um mecânico Né mano? Para poder Agilizar Esta parada Meu Como eu disse É um joguinho muito inocente Mas muito foda Muito foda De verdade Assim Achei muito bacana Tipo Essa parada De você poder escrever O que você quiser Aqui E simplesmente Tudo se concretizar Ganhamos a nossa Starlight Então já temos aqui Acho que duas Pegar Temos duas E mais um pedacinho Ali da outra Doutores de plantão Concluído Eita Jesus Que sono Velho Isso aí está complicado Então aqui Nós podemos fazer Temos vários Andares Está vendo? Aqui do nosso hospital E você pode vir aqui E colocar Sei lá Vamos colocar aqui Um Avestruz A Vestruz Ralar Você coloca um avestruz Aqui Afagar o avestruz Montar o avestruz A gente pode dar um rolê De avestruz Aqui pro hospital Galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito do vídeo Não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Então eu espero Que vocês apoiem Todos os vídeos Que eu vou trazer Para vocês Eu já havia falado Que eu ia dar Uma diversificada E agora mais ainda Com a questão dos glitz Eu vou fazer um vlog Amanhã Dizendo a minha opinião Sobre os glitz Então esperem aí Que amanhã Saia um vlog bacana Para vocês poderem entender O que eu achei Com o final dos glitz Sobre o que a Rockstar fez Se está certo Se está errado Quais são os pontos de vista Quais são os pontos A serem examinados Então é isso galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bonas gostosas E gordas E fui Tchau 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 Tchau